Se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obadi, sogro de Moí, até ao carvalho de Sanamai, de Sanai, que está junto a Quedes. E anunciaram a filha de Abinói, que colocou todos os seus carros, com 100 carros esperados, e todo o povo se restava com ele. Dos gentios até ao rebelde que são. Então disse Débora a Barak, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a ser. Pode deixar aí, depois que você vai acompanhar. Quanto? Devei aqui. 14, 15, 15. Os filhos de Israel começaram. Sabe a peça e bagunça na mão foi a Xabé. E Deus livrou-te da mão de Xabé. Xabé era o rei de Cana. A Zé que era o chefe da Menayê. E no seu exército. Arai que Cícerá. E ela chamava-se Cícerá. Vão a Israel sofrer, matar-se. Dizem que Israel sofreram muito. Chá, desgrói, abruda, bico de Neves, sai a ferro. Carros de combate. Vão a Israel sofrer. Os filhos de Israel sofreram. Conforme estamos a ver, nós estamos a sofrer. Está-se a pedir o socorro de Deus. Estamos a ser o seguro. Vamos de vez a pedir o socorro. Mas agora vai ver os sacros de Deus colocados. Não sei se vai se esconder. Mas não vai. Vai da Israel para sofrer, marcar-se. Sofreram muito. Xabé, mocoz e acaná. Xabé, que era o rei de Cana. Ali, a taba, pô. Episódio. Vem, então. Vinte anos. E a sofrer. E o sofrimento. E eu cagatei, jura, ou abandonou a Patroneta. Dois dias, mais abandonou a Patroneta. Vem, então. Vinte anos. O chefe do exército não chamava-se Cícero. Ele era muito forte. Os filhos de Ismael. Na tal hora, profetice. Ele era temor. Ele era mulher. Ele era juiz da Israela. Ele era sentada debaixo da fauneira. A sozã, missa. Como escreveu na Jindáfa. Para a Nazáfa, em Bassoleca. Os filhos de Israela passavam. O confuso, Xabé, a lobeia. Um dia, Deus te falou. A lobeia, efe, na baraca. Diz a baraca. Tu, o exato, eu não conteste a vida. E essa vez, eu não conteste a vida. Na proposta, a vida no Cana. Eu vou ajudar a Cana. Amém, né? Amém. Débora, que se dê mensagem. Débora, mandou a mensagem. Ele vai a baraca. Ao baraca. A efe, se baraca, ia cá. E vissa o baraca, vem. E Deus disse para a terra, tu não gostas. Para que te... Para que te disse, não, não, não. Não, não, não. A corpósita, no baguio. E a mulher que disse. Mas é hoje, muita gente não... O homem nunca acredita. Mas se eu for pedir aos homens. Como eu, que ela caper para a mamã. Tem que eu fritar minhas mamãs. Porque o pinhão da mamãe pesa a mamã. O pinhão das mamães também conta. O pinhão das mamães também conta. Quem tem a guerra, não compensa a mamãe. Diz, se vai a guerra e Deus te dará, Vitor. Eu quero repousar a baraca. E olha, a esposa do baraca. Não, amor. Eu sozinho. Não, mas eu toquei. Se for minhas esposas. Não, mas eu toquei. Não, mas eu toquei. Se for minhas esposas. Rapaz, isso vai no coração mais mamãe. Eu quero a baraca. Olha a baraca. E eu sozinho. Que não baraca. Diz. Sarai, eu sou. Ah, vai a fêmea. Dá pena, porque... Eu também, ele. Eu sou que eu sou que você, eu sou que você. Tuvei-lhe. Eu coloco o caco. E o dia que você... O que você quer. Aquela mulher. É colabora o locatão. É colabora. Fazia uma casa. Uma mulher forte. É colabora o pangalha. É colabora. Fazia a enguiar. O que você quer. É colabora, sabe de lá. O que você quer. Ele é um fume e sempre o que você quer. O que você quer. Ah, anda, a camada, a camada. O que você quer. O que você quer. Eu sou que tem a divinidade. Até a emoção. Não pode se colocar de pé. Olha, meus irmãos. Eu vou vos dizer. Não terem aumento. Pessoas que se eu for encontrar. Diz-me a mudar essa ação. Não é a primeira mulher que está pregando. Tem muitas mulheres que pregam. O Espírito. É só um. Outra parteira. E Deus? Tanto que Deus possui a cor. Quando iremos ali. É só um espírito. Se começamos a contar. Faça a minha sala da minha. Faça a minha efe. São muitas. Se começamos agora até amanhã. Mas ninguém pode. Eu não. Mas eu já potei até. Mas eu já potei para cá. E eu não teria que te dizer isso. Não teria que te dizer isso. Na chão de ontem. No quarto. É o espírito das pessoas. É o poder que tava pra cá. É o poder que tá na cabana. É o poder que tá na cabana. É o poder que não vá assim. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Amém não sentiste aqui. mas não faz isso aqui na rua na Israels mas não contem na assistência, mas não sei se é homem mas não sei se é homem, deixa eu saber que vinha mas não é que vinha, vai para ela, vai para ela vamos ver no número 27, vai para ela Aquelas filhas foram. Mas que focota naquele cair, Moisés. Usa-se focota por na terra. Mulher não pode entrar. Mas Moisés, associa aquelas mulheres. Não é eu, Moisés. Não se lhe perguntar, Moisés. O nosso pai, no pecado, não deixou a menina. Se coio, ele é o Gonaí. Paca Gonaí. Paca Gonaí. Nós somos mulheres. Moisés. A pedida de bandas. E a batida funcionando a BMP. Aquece a matéria. Agora veio na ribada. Agora de quantas? Olha o saco. Vai na base de baia. Vai eu, Moisés. O que é que eu falei? O que é que eu falei? O que é que eu falei? Eu fiz. Opa, o que é que eu falei? O que é que eu falei? Que é que eu falei? Vou obrigado! Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. E a vida, eu vi os que não é conhecê-lo. Não se esqueça. Se jaundeu no jardimUM, nela não se chamar. Não se chame de nada mais não se chameva. Com quem fica comigo? A primeira maneira que a gente quer pajar. A primeira maneira que provê-la David a maioria de elas. É essa coisa da vida. A primeira maneira que alguém quer toma faça. Não tem tempo que não tem. Não tem tempo que a gente quer em casa. ali ... ... ... ... ... ... ... A próxima tia! A próxima tia! A próxima tia! . A próxima tia! . . . . vamos ao sinal, irem posando aqui mia vida. só quito debaixo, angora, incoherciai, É exudo tem domingo! Bonsoita falar o que? Pode levar isso. Pois ela vai vir para ter, mas eu vou naontar, mas foi de ele queou sério de Jesus. Só que se wonder aqui é naqueles suíनes, é naqueles laxos. É uma carta.